Bomba, tudo revelado. Lula e juiz da Suprema Corte são expostos internacionalmente. O mundo começa a falar da corrupção do Brasil. E o mundo começa a conectar os pauzinhos. E o mundo confessa que o Lula faz parte do maior sistema de corrupção da história que já existiu. Olha só essa matéria aqui no Financial Times. Financial Times é uma revista, um jornal da Inglaterra, tá bom? Olha só o que diz. Juiz, olha isso pessoal, juiz por trás da campanha para enterrar a maior investigação de corrupção da América Latina. Então a maior investigação de corrupção da América Latina é aquela esquema de corrupção que envolvia o Lula como chefe da quadrilha. E ali estava a Lava Jato. Olha só isso aqui. A reunião foi presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E seu foco em controverso foi a ajuda humanitária ao sul do Brasil, atingido pelas enchentes. Mas a presença de dois convidados evidados durante anos nos círculos políticos por corrupção e a sua proximidade com Lula representaram um surpreendente regresso à desgraça. Regresso à desgraça. Eu acho que Lula nunca saiu da desgraça. Não tem como ele regressar a algo que ele nunca deixou de ser, né? Sentados de cada lado do presidente da reunião de maio em Brasília, estavam Josley e Wesley Batista, os irmãos bilionários por trás do gigante frigorífico JBS, que admitiram ter pago subornos multimilionários durante a corrupção de alto perfil da Lava Jato, ou Lava Jato, escândalo. Para muitos, o seu regresso público ao trabalho sublinha o quão abrangente o legado da longa investigação da Lava Jato estará a ser apagado após o regresso de Lula. No ano passado, a presidência para o seu terceiro mandato, não consecutivo, a investigação de subornos de uma década revelou corrupção generalizada envolvendo dezenas de políticos e empresários durante o período em que o partido de Lula estava no poder. Grande parte do trabalho para desmantelar os resultados da investigação, que recuperou bilhões de dólares das empresas envolvidas, esteve nas mãos do Supremo Tribunal Federal, em particular, o ministro José Antônio Dias Toffoli, ex-advogado do Partido dos Trabalhadores de Lula, Toffoli provocou ao longo do ano passado a ira de ativistas anticorrupção, com uma série de decisões controversas. O juiz anulou no mês passado todas as decisões criminosas contra o industrial Marcelo Odebrecht, descendente do conglomerado de Construção Obedrecht, que figura central na investigação da Lava Jato, que em 2016 admitiu crimes como suborno e cumpriu pena na prisão, e admitiu que deu milhões para o Lula. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, olha os Estados Unidos agora se metendo, olha isso, pessoal. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse na época que Odebrecht e sua unidade pretoquímica Braskem usavam uma estratégia oculta, mas em pleno funcionamento, unidade de negócios, um departamento de suborno, por assim dizer, que sistematicamente pagou centenas de milhões de dólares a funcionários governamentais corruptos em países de três continentes. Chamou o esquema de o maior caso de suborno estrangeiro na história. Caraca, mano. O Lula era o chefe da quadrilha do maior rolo de corrupção da história no Brasil. O Lula também era o chefe do caso de o maior suborno na história da América Latina. Anulação das decisões contra Marcelo Odebrecht ocorreu no mesmo dia em que um painel de juízes do Supremo Tribunal Federal votou pela anulação da condenação de José Dirceu, de longa data, aliado de Lula e outras figuras central na investigação da Lava Jato, em 2017, alegando que uma limitação o período havia expirado. Nos últimos seis meses, Toffoli também suspendeu multas milionárias por corrupção cobradas em um acordo com o Ministério Público Federal Brasileiro, sobre Odebrecht, a empresa agora rebatizada como Novo Honor e J.E.F., holding dos irmãos Batistas, que estava com o Lula em reunião em Brasília. A última decisão levantou alegações de ativistas, de políticos da oposição, sobre o conflito de interesse, porque a esposa de Toffoli havia trabalhado como consultora jurídica da J.E.F. num caso separado. Em resposta a perguntas do Financial Times, o gabinete do juiz disse que as suas decisões seguiram um procedente estabelecido pelo tribunal em 2022 e foram baseadas na Constituição e nas leis dos países. As multas suspensas estão atualmente a ser renegociadas entre o governo e as empresas, acrescentou. Thomas Traumann, um antigo ministro do governo que agora dirige uma consultoria política, disse é extremamente preocupante. O que Toffoli está fazendo, basicamente, é tentar apagar todas as partes boas da Operação Lava Jato. Durante os últimos 10 anos, não há dúvida de que tanto as empresas estatais quanto as privadas brasileiras melhoraram sua conformidade. Mas o que Toffoli está fazendo é dizer você não precisa se preocupar em ser processado por corrupção, porque, em 10 anos, o sistema de justiça simplesmente deixará isso passar. O escândalo remonta em 2014, quando a investigação da Polícia Federal descobriu um esquema multibilionário de contratos por propinas envolvido o Grupo Estatal de Energia Petrobras, um cartel de empresas de construção e dezenas de políticos de todos os aspectos políticos. Após dezenas de prisões de alto nível, a operação foi aplaudida por combater uma cultura de impunidade profundamente arraigada entre os ricos e poderosos no Brasil. No entanto, revelações posteriores de conluio entre juízes e procuradores alimentaram alegações dos visados de que se tratava de uma caça às bruxas com motivatização política. Após um julgamento judiciário contencioso, o próprio Lula foi condenado em 2017 por lavagem de dinheiro e corrupção e passou quase 600 dias na prisão antes de supremo tribunal alular seus casos e restaurar o seu direito de concorrer ao cargo. O presidente criticou repetidamente a investigação, chamando-a de maior mentira da história brasileira, alegando que os Estados Unidos conspiraram para mirar a Petrobras. Mas Toffoli, que se tornou juiz em 2009 e provavelmente servirá até sua aposentadoria corpusória em 2042, disse que o conluio entre juízes e promotores da Operação Lava Jato impediu a ocorrência de um processo legal adequado. Fonte próxima à justiça disse que Toffoli sempre criticou os excessos da investigação da Lava Jato. A forma como a operação estava sendo feita. Ele nunca escondeu isso. A esposa do juiz representou a J&F num caso não relacionado e já não trabalha em nome da empresa. Acrescentaram. A pessoa disse que a lei brasileira não exige que Toffoli se retire do caso em que a multa da J&F foi suspensa. Ora, isso aqui, pessoal, esse caso que a multa foi suspensa que mostra o bandido sendo preso, né? O bandido sendo preso é uma matéria internacional. A matéria fala claramente das bandidagens do Lula, das bandidagens de corrupção, a tristeza que é o Brasil. Isso aqui é muito bom. Porque é aquela coisa, né? Por que, Fábio, que eles apoiaram o Lula? Por que o Financial Times apoiou o Lula? Por que a grande esquerda globalista mundial apoiou o Lula? Se todos eles sabiam disso. Parece surpresa, né? Parece surpresa nós estarmos aqui e ver essa notícia. E a gente fala, uau! Não, eles sempre souberam disso. Isso não é surpresa. O que eles estão agregando agora é o que o Toffoli acabou de fazer, que é rasgar a Constituição mais uma vez. E diga-se de passagem, tem mais, né? Se a gente for falar desse caso do Toffoli, nós temos mais coisas. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é matéria da Gazeta do Povo. Olha isso aqui. Toffoli suspende multa de 10 bilhões da JIF, esposa do ministro, advogada para a empresa. Olha isso. Então, a esposa do ministro, ela era advogada pela mesma empresa que o ministro acabou de perdoar 10 bilhões. Aí eu pergunto para você, isso soa normal? Ah, mas, Fábio, ela não é mais. Aham, ela não é mais, mas foi. E saber se ela realmente não é mais. Mas fica muito estranho. Muito estranho. E o mesmo Toffoli, né? Que fez, passou vergonha no dia da final, do Champions League. Olha isso aqui. Barroso sai em defesa de 39 mil para... Barroso sai em defesa de 39 mil para a segurança acompanhar Toffoli na Europa. Você sabe que nós fizemos até uma live ontem onde nós falávamos que o Dias Toffoli ele gastou 39 mil com a segurança por ter ido à final da Champions League. Então, supostamente, ele estava num camarote com um empresário que já é, cara, no mínimo, antiético. No mínimo, antiético. Então, ele foi convidado pelo empresário. O empresário o colocou ali. E, para que ele fosse lá, gastou o dinheiro dele. Ele gastou o dinheiro nos hotéis. Isso aí, o problema é dele. Faz o que ele quiser com o dinheiro dele, né? Agora, o problema é que ele levou um segurança e gastou 39 mil do nosso dinheiro, dos impostos, com segurança. Aí é demais. Aí é demais. Primeiro que a gente pergunta, o Dias Toffoli estava de férias? Então, o que o Dias Toffoli estava fazendo num jogo de futebol aonde nós temos que pagar pela segurança? Aí o Barroso, ele saiu em defesa do Dias Toffoli e ele falou isso aqui. Olha só o passapano. Toffoli, que viajou à Inglaterra na semana passada para acompanhar a final da Champions League no estádio. Ah, na estadia, um servidor recebeu 39 mil reais em diárias para fazer a segurança do ministro. Vamos lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa do ministro Dias Toffoli, que viajou para a Inglaterra na semana passada para acompanhar a final da Champions League. Na estadia, um servidor recebeu 39 mil reais em diárias para fazer a segurança do Dias Toffoli. Segundo Barroso, isso só ocorreu por causa do fenômeno da agressividade e hostilidade contra magistrados nos últimos anos. Então, vamos lá entender a defesa do juiz. Então, ele está fazendo a defesa do juiz e dizendo o seguinte, pessoal, presta atenção. O Dias Toffoli, ele só precisou gastar 39 mil reais por causa dos bolsonaristas, porque as pessoas começaram com agressividade e hostilidade. Então, ele precisa de segurança e nós precisamos pagar o segurança para ele. Cara, essa defesa faria até algum sentido se o magistrado estivesse indo para alguma missão oficial. Então, digamos que tenha algo oficial para ele fazer e ele vai com segurança. Então, ele está indo para algo oficial. Agora, para assistir um jogo de futebol, sério, que nós temos que pagar a segurança do juiz para que ele assista um jogo de futebol. Então, se ele acha que vai ser hostilizado, se ele acha que vai ter agressividade, não vai para o jogo. Não vai para o jogo. O próprio Alexandre de Moraes disse, se você não quer ser criticado, então não entre para a política, não entre para o lado público, não seja uma pessoa pública. Então, é exatamente a mesma coisa. Então, é indefensável. Não tem como defender essa situação. Era só não ter ido. Entendeu? Não é uma coisa oficial. De acordo com o Barroso, os seguranças acompanharam o magistrado durante viagem ao exterior porque fomentou-se um tipo de agressividade, de hostilidade contra membros do STF. Até pouco tempo atrás, os ministros do Supremo Tribunal Federal circulavam em agendas pessoais e até institucionais inteiramente sós, afirmou ele. Aí eu faço aquela pergunta, né? Ô, Barroso, uma pergunta para você, Barroso. Perguntar não ofende, né? Por que você acha que você agora está sendo hostilizado? Por que vocês acham que vocês estão sendo criticados aonde quer que vocês vão? Por que vocês acham isso? Vocês não falaram lá com o seu Sebastião Coelho aonde o seu Sebastião Coelho disse que vocês são as pessoas mais odiadas no Brasil e vocês falaram que não? Que vocês são amados? Ué, se vocês são amados, agora você diz que vocês são hostilizados. Não entendi. São amados ou não são? E se vocês não são amados, é por quê? Porque o povo brasileiro não sabe amar? É porque o povo brasileiro sem nenhum motivo começou a odiar a vocês? Ou, talvez, vocês não sejam tão queridos pelo povo brasileiro porque vocês estão na mídia a todo tempo? Ou porque vocês simplesmente estão cometendo injustiças? Ou porque o povo acredita que vocês estão sendo injustos? Que vocês estão sendo ditadores? Que vocês estão prendendo pessoas inocentes? Será que o povo acha isso? E por isso, o povo está fazendo esse tipo de hostilidade? E vocês sabem, pessoal, eu, particularmente, eu sempre falei para vocês que eu não sou a favor de ficar fazendo xingando o ministro, xingando o deputado. Eu não sou a favor de nada disso. Eu acho se a pessoa, se o deputado, se o ministro, eles estão num palanque político, eu acho que a vaia é válida, tudo isso é válido. Mas em um lugar privado, o cara está na padaria, o cara está num avião, o cara está no aeroporto, eu acho que é totalmente fora, eu nunca iria xingar, iria ofender, iria brigar com o juiz. Eu não acho que isso seja crime uma pessoa fazer crítica a um juiz ou um político, vaiar um político, etc. Mas eu não faria. Eu sou contra isso aí, eu não faria. Mas as pessoas fazem, eu não acho que isso seja crime. Mas fato é, se as pessoas fazem, é porque tem um motivo. E o motivo pelo qual eles fazem é porque eles não acreditam na Suprema Corte. Eles não acreditam que existe justiça de verdade. Eles não acreditam que o que está acontecendo na Suprema Corte, que como se a corte realmente estivesse vendo, né? Então, a corte, quer dizer, a corte não está cega, ela está assistindo. E isso é muito problemático. Olha aqui, é até a notícia brasileira falando. Financial Times critica decisões de Toffoli sobre Lava Jato. Sensacional. Sensacional. Vamos a mais notícias aqui? Pessoal, não esqueça, fique até o final todos os vídeos, tá? Moraes manda prender mais de 200 envolvidos no dia 8 de janeiro. Muito triste. Eu vi imagens de pessoas sendo presas, pessoas que certamente não são criminosos, não são perigosos e foram presos. O Alexandre de Moraes mandou prender 200. Eu não sei quantos já foram presos até agora. Agora são o quê? Agora está cedo aqui? Que horas são agora? Agora são 6h24, vai dar 6h24 agora. E eu vejo que... 6h23 vai dar agora, né? 6h23. Então eu vejo aqui que realmente é complicado, cara. É complicado. Não sei quantas pessoas foram presas. Não sei quantas pessoas foram presas. Vamos lá. Aqui uma coisa interessante que saiu aqui, depois eu vou fazer uma análise melhor sobre isso. STF assina acordo com plataformas para programa contra desinformação. Olha só. De acordo com o que eu li nessa matéria, e eu estou lendo na matéria, depois nós teremos que fazer uma análise, uma pesquisa mais profunda para saber se isso é verdade. Mas basicamente o que diz a matéria é o seguinte, o STF entrou em acordo com o Google, botou, não sei por que botou Google e YouTube, sendo que o Google, o YouTube pertence a Google, não é a mesma coisa. Então, Google, o Meta, o TikTok, o Kuai e o Microsoft. Eles fizeram um acordo para julgar contra a desinformação. Pessoal, vamos lá. Nós da direita, nós todos os dias lutamos contra a desinformação. Todos os dias. Mas quem é que está desinformando o povo? Número um, Lula, está desinformando o povo. Número dois, a Globo, está desinformando o povo. A Daniela Lima mente quase todo dia. O Lula mente todos os dias. Quem mais que está desinformando o povo? O próprio ministro da Suprema Corte estão desinformando o povo. Quando eles dizem que a Venezuela é de direita, isso aí é enganar o povo. Quando eles dizem nós derrotamos o bolsonarismo, entendeu? É desinformar o povo. Então tem muita coisa acontecendo, tem vários... E nós somos totalmente contra a desinformação. E o que essa matéria diz é que eles não vão bloquear, não vão censurar. Eles vão criar informação, ou seja, um sistema para informar as pessoas quando alguém está desinformando as pessoas. O Denzel Washington, que é o meu ator favorito, se eu tivesse que escolher um, ele diz uma frase interessante. Ele fala se você não lê as notícias, se você não vê as notícias, o jornal, etc e tal, você é uma pessoa que não tem a informação. E se você lê as notícias e está por dentro dos jornais, você é uma pessoa que está desinformada. ou seja, quem não assiste não tem informação, quem assiste fica desinformado. Então, você tem que ter muito cuidado com os dois. Nós queremos ter mais informação, mas nós não queremos estar desinformados. Por isso que vocês estão no meu canal, porque aqui eu faço de tudo para informar vocês do que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. eu tento explicar para vocês, tenho muita paciência, a nossa live das 15 horas, nós temos três programas importantes, mais importantes no nosso canal. Seis da manhã, 22 minutos com o Fábio, uma hora da tarde, se você quiser saber sobre os Estados Unidos, você quer ser imigrante nos Estados Unidos, você quer conhecer a política americana, você quer saber quem vai ganhar, se o Biden vai ser o Trump, você quer, junto comigo, abrir o mapa para a gente fazer aqui uma aposta fazer uma aposta de brincadeira, vamos ver quem vai acertar, vamos ver quem vai acertar, vamos ver quem consegue chegar mais próximo, quantos votos você acha que o Trump vai ter. Então é muito interessante essa live de uma hora da tarde, todos os dias a gente faz. E no outro canal, às 15 horas, nós temos o que nós chamamos de Aconteceu Agora. Tudo que acontece agora no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, nós falamos do nosso programa Aconteceu Agora. Então você tem que participar, fique junto com a gente para que a gente venha ter grandes resultados aí na nossa vida. Então é muito bom vê-los aqui. E aqui a última para a gente terminar agora, está chegando 22 minutos, é essa aqui. Moraes aciona Lewandowski após Estados Unidos negarem dados de Felipe Martins. O Moraes, coitado, ele não tem nenhuma moral aqui nos Estados Unidos. Todas as vezes que o Alexandre Moraes tentou pedir algo aos Estados Unidos, os Estados Unidos mandou-lhe pastar. Nunca os Estados Unidos respondeu os pedidos do Alexandre de Moraes. É inacreditável. Então Deus abençoe vocês, tenha um dia maravilhoso, coisas boas acontecendo na sua vida. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.